Oi gente, segunda-feira por aqui, olha, houve um tempo que eu chamava esse dia de dia de folga, coisa que não é mais, porque hoje em dia tem tanta coisa pra fazer, segunda-feira geralmente eu pego pra resolver um monte de coisa e eu vou levar vocês comigo. Não sei vocês, mas eu gosto muito de assistir vlog lavando louça, tá? E hoje cedo eu acordei e fui pra academia, hoje eu não fui na Velocity, né, eu tenho ficado bem fãzinha de treinar bike, de pedalar na verdade, mas eu desmarquei porque eu tinha marcado pra seis e meia da manhã, daí o Gustavo me fez desmarcar e a gente resolveu ir pra academia. Aí eu pensei o quê? Bom, vou na academia cedo e à noite eu vou pra bike, pra Velocity, né? Daí, conversei com a minha irmã agora há pouco, minha irmã tava reclamando da pele dela, que a pele dela tá ruim, que não sei o quê, né? Eu falei, bom, a gente pode marcar uma limpeza de pele, né, pra ver se a gente melhora aí, equilíbrio e tudo mais. Ela falou, ah, eu posso hoje à noite. Falei, ah, hoje à noite é a hora que eu ia na Velocity, né, mas tudo bem. Aí eu desmarquei a Velocity, já pensei assim, bom, pelo menos fui de manhã na academia, tá tudo certo, né? Pelo menos fui, gente, pelo menos tá pago, né? Bom, primeira parada vai ser aqui na Dani, que é uma loja que eu comprava, muito descartava, hoje em dia eu compro menos. Eu vim aqui comprar máscara desidratada e algodão, tá? Vou lá fazer minhas compras, daqui a pouco eu volto e eu conto, peraí. Eu gosto mesmo de comprar máscara desidratada na Daiso. Eu até pensei em ir na loja hoje, loja física, no shopping, mas ficava um pouco mais longe de mim. E já aconteceu de eu chegar lá e não ter máscara. E eu precisava de algodão também. E aí eu falei, ah, quer saber, vou na Dani mesmo. Daí, o que aconteceu? Eu pedi máscara desidratada na Daiso, eu vi que só chegava na quarta ou na quinta. Falei, não, preciso pra terça. Aí fui no Mercado Livre, já precisava comprar algodão, comprei no Mercado Livre algodão e mais um pacotinho de máscara desidratada. Chega amanhã. Daí, hoje, minha irmã inventou de fazer limpeza de pele, né? Eu inventei de fazer e gravar hoje. Aí eu fui lá e comprei mais um. Então, gente, vou ter que sair distribuindo aí máscara desidratada. Comprei algodão também. Tô brincando, não vou distribuir, não. Mas, por exemplo, já aconteceu de eu dividir com a Rose. Vou até perguntar. A Rose é minha amiga estetista daqui de São José, né? Que eu faço limpeza nela e ela faz em mim. Vou até perguntar pra ela se ela tá precisando de máscara pra gente poder dividir, porque vai chegar o quê? 11 pacotes? 12 com esse que eu comprei hoje? Mas, ó, na loja não compensa muito. Eu tô aqui com a notinha, vou falar pra vocês. Na Daz eu pago, tipo, coisa de 15 reais em 50 máscaras. Na Dani eu paguei 35,69 em um pacote com 50. Mesma quantidade que vem na Daz. Então, tipo assim, não compensa mesmo. O algodão, eu não sei quantos vêm no pacote. Eu gosto desse aqui, ó. Quando chegar eu vou mostrar pra vocês também. Mas eu tenho comprado desse, que foi indicação da Bettina. Até comentei em um outro vídeo, ó. Esse aqui ele vem com 100 unidades, mas eu não sei quanto que isso aqui equivale, né? Porque naquele outro, nesse aqui, ó, ele fala que vem com 100 gramas. Mas, enfim, gente, acaba saindo um pouco mais caro esses algodões cortadinhos, né? Já prontos, assim. Porém, eu acho que vale a pena. Se vocês não quiserem comprar assim, dá pra comprar aquele de rolo mesmo e cortar. Já fiz isso por muito tempo. É que assim facilita a minha vida. É assim que eu tenho comprado. Nesse aqui eu paguei 6,99, ó. 35,69 a máscara. 6,99 o algodão. E aí, assim, hoje eu preciso... Toda segunda eu venho pro estúdio pra resolver alguma coisa, né? No caso hoje, o que eu preciso fazer? Introdução e finalização do vídeo desse... dos lançamentos da Elemente. Eu preciso gravar um Reels. E aí eu lembrei que entrou promoção no site da Tulipia. E eles me mandaram, né, os produtos que vão entrar na promoção pra eu poder fazer publi. Olha só ela fazendo publi. E aí eu vou gravar... Acho que eu vou gravar um Reels. Eu pensei em tirar foto, depois eu pensei bem que eu acho que eu vou gravar um Reels. Vai ficar mais interessante. Então eu vim pra cá pra isso. E aí hoje eu vou fechar a noite, fazer uma limpeza de pele na minha irmã, né? E vou gravar. Daí, o que eu pensei? Vou aproveitar pra usar o kit que eu comprei também. Olha só, uma coisa puxa a outra. A gente vai aproveitando o tempo e as oportunidades, né? Vou pegar meu notebook aqui na bolsa e eu lembrei que eu quero mostrar pra vocês. Olha só o que chegou. Vocês lembram que eu sempre tô pedindo necessaire na Debex, né? Necessaire é pra dar pra paciente, pedir minha toalhinha também, aquela que tá ali na maca, ó. Toalhinha, faixinha, tudo eu tenho pedido na Debex. Se não me engano, eles são do sul, daí eles me enviam, né? E aí eu queria uma necessaire grande pra mim, tipo assim, pra eu poder levar pras viagens, né? Mas aí pedi isso aqui pensando que era metade dela e veio essa big bolsa. Aí eu tenho colocado as minhas coisas aqui. Fui pegar o notebook e lembrei de mostrar pra vocês. Vou virar a câmera pra vocês verem de perto. Olha só, que bolsona bonita, personalizada, que legal. Aí aqui dentro tem um espaço, ó, com um elástico. E aí eu coloquei meu notebook aqui. Aí pra proteger ainda mais, coloquei nessa capinha cor-de-rosa, que eu já tinha em casa, né? Pra não arranhar nem nada. Outra necessaire que eu pedi pra fazer lá foi essa aqui, ó, a brilhosinha. É o mesmo tecido, mesmo material que essa bolsona grande. Aí fora essa eu tenho aquela necessaire branca também, mas que eu acho que não tá aqui. Mas agora chega de falar. Eu vou me ajeitar aqui, organizar minhas coisas, porque eu vou escrever o que eu preciso falar, né, no... Sobre esses produtos da Elemente, pra eu não me perder, pra eu não perder muito tempo pensando na hora de colocar a câmera. Eu já tenho o costume de já escrever mais ou menos o que eu preciso falar. Pra não deixar passar a informação também e depois ficar, ó, a gente tinha que ter falado isso e isso, sabe? Então eu vou escrever aqui, pra depois posicionar a câmera e gravar. Introdução e finalização. É... Preciso narrar também algumas partes do vídeo, né, da parte prática. Sei que o ideal é a gente fazer tudo de uma vez, depois que termina começa a fazer outra, mas eu lembrei que já são quatro e quatorze. E seis horas eu quero liberar o Will's mostrando os produtinhos da Tulipia. Eu vou postar esse vídeo às seis horas, então eu preciso começar a gravar logo, pra eu não me atrasar. E todos esses produtinhos, eles estão com 15% de desconto no site da Tulipia. Serum Favos, o Gloss também, tanto de Tutti Frutti quanto o de Cereja. Esfoliante, os dois estão em promo. Máscara chocolado, primavera mesc, verão mesc, outono, inverno. O esfoliante e a máscara Favos também estão na promo. Então, vou pensar num vídeo aqui bem legal pra poder gravar. Lembrando que vocês têm 10% de desconto no site da Tulipia pra vocês comprarem produtinhos que não estão na promoção, tá? Esses produtos, como eles já estão com desconto, não conseguem aplicar. Mas, se vocês forem comprar alguns desses produtos e quiser comprar algo a mais que não está na promoção, aí vocês conseguem incluir um descontinho a mais usando o meu cupom que eu vou deixar aqui embaixo. e a máscara 10% pra vocês usarem, tá bom? Agora, deixa eu liberar a mesa aqui, porque eu vou pensar como que eu vou fazer esse vídeo. Mas olha só a promoção. Começou hoje, ó, dia 10 de abril. Sensações que marcam. Ofertas válidas até 30 de abril, tá? Ou enquanto durar o estoque. Então, vocês conseguem comprar. Vamos clicar aqui na promo do mês pra gente ver o que eles colocaram. Tudo que veio na caixa que eu já mostrei pra vocês, vocês conseguem ter o acesso aqui, ó. Certo? Todos os produtinhos. Tem alguns que vocês conseguem ver, tipo, qualquer pessoa, ó. Eu não fiz login no site e vocês conseguem ver preços. Porque esses produtos, eles podem ser vendidos pra cliente final. Ou seja, nossos pacientes, clientes, tá? Como vocês preferirem falar. Agora, produtos de uso profissional, kit 4 estações profissional, ó. Só consegue ver quem tem acesso, cadastro no site, né? Com o certificado e tudo mais. Aí é um produto exclusivo pra profissional, eles não liberam preço aqui. Olha só, bem legal, né? Olha só, bem legal. O celular realmente é ferramenta de trabalho, né? Eu gravei vários takes-ins, assim, pra poder fazer o Reels da Tulipia. Passei um gloss aqui também, porque eu fui colocar o gloss aqui na minha mão, né? Aproveitei pra não jogar fora, já passei aqui no beiço. E agora, ó, vou tomar o meu lanchinho, que é esse Yopro aqui de morango. Eu falo que tem gosto de danoninho, não. De Nesquik, tá? Ele tem 15 gramas de proteína. Vou tomar isso aqui agora. Não trouxe fruta, não trouxe nada pra comer de lanche, então vai ser isso mesmo. Aí, enquanto isso, já vou pensando aqui no que eu vou falar na hora de narrar esse vídeo. O Reels de hoje. Pessoal, demorei duas horas. Comecei quatro e meia, olha lá fora, já tá até escuro. Levei duas horas pra fazer o Reels, pra gravar, narrar. Tive que colocar a legenda também. Inclusive, no meu novo projeto que eu estou fazendo, montando, né? Eu vou ensinar pra vocês essa parte de edição também. Tem bastante gente que me pergunta. Onde que eu edito? Qual aplicativo eu uso? E aí eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, fiquei das quatro e meia até agora, seis e meia. Marquei com a minha irmã dela, ela veio aqui às sete pra gente poder gravar a limpeza de pele nela. Olha, tô aqui com a minha blusinha do Scrub, da Cherie. Agora eu vou voltar com a minha blusa azul pra poder gravar introdução e finalização do vídeo. Gente, segunda-feira pra mim não dá pra nada. Um Reels eu fico fazendo por duas horas. Pensa, dá muito trabalho. Mas fazer o quê, né? Eu falo que eu levo tanto o YouTube e o Instagram também como parte do meu trabalho. Hoje em dia não é como um hobby mais, né? O YouTube começou como um hobby. Hoje em dia eu levo ele mesmo como, em caro, né? Como um trabalho. É isso. Agora eu vou voltar aqui com a minha blusinha azul que eu estava. Pra tentar gravar introdução e finalização antes da minha irmã chegar. Tchau. 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 Gente, sempre me perguntam como que eu faço pra gravar paciente na maca gravando de cima. Eu uso esse tripé. Eu comprei uma vez no Mercado Livre, mas eu não recomendo muito não. Porque toda hora ele fica tombando, tá? O pé dele é bem fininho. Então ele fica tombando toda hora. Mas a diferença dele é que a maioria dos tripés eles dobram essa parte aqui só, né? Esse não. Ele dobra aqui também. Então, se eu quiser eu deixo ele assim em 90 graus, sabe? Mas eu preciso achar um mais forte porque esse aqui é muito fraquinho. Toda hora ele fica tombando. Bom, terminei minha segunda-feira, 10h24, eu tô cansada. Eu tô enjoada de gravar vlog já. Mas eu vou continuar. Agora eu comecei, eu vou continuar. E é isso, então. Tô indo embora pra casa. Amanhã é um novo dia. Mostro tudo pra vocês também. Tchau. Bom dia, gente. Terça-feira de manhã eu tô com essa cara de ontem aqui ainda. Mas já fui pra academia hoje cedo, fui pra musculação. Tomei meu banho, lavei o cabelo agora, sequei. E tô indo atender. Enquanto isso, tô resolvendo a agenda com a Sara. Ela vai me mandando mensagem perguntando se pode alocar alguns horários e tudo mais. Mas é isso, já comecei a trabalhar, né? Mesmo de longe, já comecei a trabalhar. Agora o Gustavo vai comigo pro estúdio porque ele precisa resolver o negócio do WhatsApp de curso e treinamento. Eu tenho três WhatsApps, né? O meu pessoal, o do curso e treinamento e o de agendamentos, que é um número específico pra cliente. Agora eu vou correr, vou passar alguma coisa aqui nesse rosto e vou pro estúdio. Cheguei aqui no estúdio, a gente já chegou arrumando um monte de coisa. O Gustavo até entrou na onda. A gente tava organizando as coisas aqui. Daí ele foi embora e ficou só eu com a Sara aqui organizando. Aqui embaixo eu coloquei descartáveis, faixinhas, né? Pra ficar mais organizado. Os produtinhos eu tenho a intenção de tirar eles daqui, porém não consegui tirar tudo ainda. Aí eu dei uma ajeitada, né? Essa parte de cima tá assim por enquanto. E essa outra parte aqui tá assim. Aí eu vou ajeitando aos poucos as coisas. Tem muita coisa ainda que eu quero colocar no lugar certinho. Daí a gente já aproveitou também pra dar uma olhada em relação à validade de produto. E já tirar fora também, embalagem vazia. Que eu fico guardando pra poder gravar, né? Pra poder mostrar no vídeo, inclusive. Já vou aproveitar e vou fazer isso agora. Mostrar pra vocês alguns produtinhos acabados. Olha que feiura. Tinha umas embalagens vazias aqui, mas que eu mostrei no outro vídeo. E eu deixei, sei lá porquê, aqui embaixo. Não joguei fora. Então, algumas embalagens eu já mostrei em um último vlog aí que eu postei pra vocês. E aí o que eu preciso jogar fora? Emoliente líquido, esse aqui da Element. Eu tenho um fechadinho lá em casa. Eu vou dar um jeito de usar os que eu tenho aqui ainda, né? Aí depois eu trago pra cá. Mas acabou. Não tem mais nada. Esse emoliente eu uso pra caramba. Essa noção emoliente líquida. Outro produtinho que acabou. Creme emoliente da Element. Esse aqui também é bem legal. Tanto esse quanto esse. Esse aqui, ó. A gente pode utilizar em todos os tipos de pele. Então é bem coringa também. E por mais que seja pequenininho assim, você olha. Ai, 60 gramas não dá pra nada. Dá sim, viu? Rende demais isso aqui. Acabou também. Outro produto também muito bom. Isso aqui tem cheiro de consultório médico, consultório de dentista, sei lá. Já era também. Tem mais nada. Vazinho. Máscara calmante. Top também. Nossa, só produto da Element que acabou. Aqui mais um slide gel. Eu tenho várias ampolas de microagulhamento. Mas esse aqui, ele veio naquele kitzinho de nanoagulhamento do Repair, se não me engano. Acabou. E mais um outro aqui que já era também. Mask M. Isso aqui é legal pra gente selar na hora da cliente ir embora. Vocês podem aplicar, por exemplo, Elixir A, que é aquele que tem nano retinol. E aí você passa por cima isso aqui e a cliente vai embora com essa máscara pra casa. Não precisa remover. Muito boa também. Adivinha quem esqueceu que estava gravando o vlog hoje? Não consegui filmar nenhuma paciente minha hoje. Que vergonha. Esqueci mesmo de colocar o celular pra gravar, sabe? Enquanto eu tô atendendo. Mas enfim, amanhã eu vou ser uma pessoa melhor. Mas é isso. Hoje ainda é terça-feira. Tem bastante coisa pra mostrar pra vocês mais pra frente. Chegou as coisas do Mercado Livre. Amanhã eu mostro. Tá? Agora eu tô indo embora. Bom dia! Ontem fui embora e deixei esses produtinhos aqui. Foi o último procedimento que eu fiz, que foi o peeling. Eu amo esse peeling aqui da Tulipa, gente. Eu fiz ele. Não usei esses dois. Eu sempre opto por um ou outro. No caso, ontem eu utilizei esse aqui, que é o Bill White. Foi o primeiro que a Tulipa lançou, né? Depois que eles vieram com esse aqui, o Black Secret. Quando é uma pele bem, bem, bem espessa, eu prefiro esse aqui. Ele é um pouco mais forte. Esse aqui, ele tem ativos como, por exemplo, óleo de aveia, ácido hialurônico. Então, deixa ele um pouco menos forte, vamos dizer assim, do que esse. Mas tudo depende, né? Tem pele que é mais indicada o esse, pele que é mais indicada o esse. Esse aqui, pra vocês terem uma ideia do tanto que eu gosto dele, dá uma olhadinha aqui em cima. Ontem eu até tava olhando, cadê? Lá em cima, ó, eu tenho três caixinhas dele guardado. Tem o estoque ali em cima, são produtinhos fechados de estoque que eu tenho. E olha, ontem eu mostrei pra vocês, né? Deixei essa parte aqui com as máscaras, com meus kitzinhos que eu tenho e aqui produtinhos labiais. Antes eu usava isso aqui, gente. Quando eu aprendi a técnica do hidragós, eu colocava cor. Daí eu comprei esse aqui da BioAge. Esses dias até me perguntaram por que eu tinha isso. Porque eu não faço micropigmentação, né? Mas não uso mais, tá? Acreditam que já é quarta-feira. Cadê meu controle do ar-condicionado? E eu ainda não terminei de editar o vídeo. Eu tenho a impressão, tem hora, que parece que quanto mais fácil é. Por exemplo, é um vídeo simples ao meu ver. Não é tão complicado assim de editar. E aí eu vou deixar pra depois, porque eu sei que vai dar tempo. E aí me enrolo. E até agora eu não terminei de editar o vídeo. Antes da minha cliente chegar, eu vou dar uma adiantada nele aqui. Terminei de atender. Tô correndo aqui pra almoçar. Pra poder correr na Tati, que hoje eu tenho sobrancelha. E uma das minhas metas era terminar de atender. Finalizar o vídeo, né? Que eu fico com o vídeo na cabeça do YouTube, gente. Olha, dá trabalho. E na Tati, pra fazer sobrancelha. Ela é aqui no meu prédio mesmo. Marquei 1h30 da tarde. É 1h33. A pessoa consegue atrasar mesmo no mesmo prédio. Oi, Tati. Oi. Vamos olhar pra cima. Tati tá preparando minha tinturinha. Vamos fazer a coloração, né? Com os telhinhos da Pai. Acabou de fazer design. Pra gente deixar mais encorpado, né? Essa coloração deixa os fiozinhos mais encorpados. E ter uma durabilidade legal. Três, quatro semanas. Evita ficar usando os lápis. Evita ficar passando lápis todo dia. Sombra, né? Facilita a vida. Facilita muito. Tô fazendo desde dezembro, né? Desde dezembro, né, Tati? Eu falo, ó. A cliente que experimenta, ela é muito difícil montar sempre, sabe? Porque facilita muito a vida. Facilita mesmo. Demais. Eu prometi que ia fazer, mostrar o... Fazer não. Mostrar o caputino da Tati. Tati vai passar os segredos. Segredos de milhões, gente. Uma dica já começa nesse caputino. Eu passava antes o chocolate na borda inteira, né? O cliente, às vezes, não tomava tudo e melava toda a sua cafeteira. Então, eu passo só aqui, ó. Ah, você passa antes de colocar o café? Antes de colocar o café. Entendi. Passo antes aqui, ó. Só nessa... Aí eu capricho, né? Numa camadinha boa aqui. E esse que você usa não é a Nutella, né? Não. Eu usava a Nutella, ó. Aí, quando você vai colocar a sua cafeteira, não suja. Certo. Não faz sujeira na cafeteira. Eu usava a Nutella, porém, eu achava que a Nutella ficava muito doce, sabe? E as clientes não curtiam muito pra terminar de tomar. Deixa eu mostrar aqui o avelã. Esse aqui que a Tati usa, ó. Da Cacau Show. Qual que você usa, Tati? Deixa eu ver antes. Ó. Caputino. É o caputino. Ah, tá. É o caputino tradicional. Porque eu também já usei o de caputino de avelã. As clientes não curtiam muito. Ah, muito doce. Muito doce. Ó, o caputino já tá aqui. Agora tem... Nossa, é bastante, né? Bastante. Você tem uma preferência de chantilly? Eu gosto dessa marca aqui, ó. Ah, tá. Dessa marca. Eu senti que ela é mais saborosa e menos gordurosa. Hum, entendi. Já usei outras marcas, mas eu não curti, não. Ah, tá. Aí você vem, ó. Faz esse montinho. Ó, aqui eu coloco a canela em pó. Mas vocês podem colocar aquele chocolate do padre. Cacau do padre, né? 70% lá. Isso. Você pode fazer também. Aí você polvilha assim, ó. Uhum. Um pouquinho de, né? Da canela. Do... Pega as gotinhas. Tá, eu preciso comprar isso. Não sei onde eu compro. O quê? Essas gotinhas. Ah, lá no centro, Thay. É. São as lojas de... Coisa de festa, de aniversário, sabe? Uhum. Coloca. Vem com o biscoitinho. E ó. Finish. Elas amaram. Elas amam. Não, e fica lindo. Aí o povo quer tirar foto. Quer tirar foto, tem reposta. Adorei. E tem gente que pensa, pô, pô, pô. Que linda, tem formato de coração? Tem. Ai, Thay. Só faltou formar de gato. Só falta ser rosa. Ai, que fofo, meu Deus do céu. Olha, já tô aqui com sobrancelha feita. Thay queria inventar de fazer um cappuccino com... O que era mesmo? Um chocolate. Chocolate. Um pó. Umas botinhas de chocolate. Falei, não, não. É pra você fazer do jeito que você faz pros seus clientes. É isso que eu quero ver. É uma coisa. Thay, obrigada. Vai, Thay. Daqui 20 dias eu tô de volta aqui. Eu tava concentrada ali editando um vídeo de limpeza de pele, em pele oleosa e desidratada. Esse vídeo que eu tava editando, ele vai pro curso de limpeza de pele personalizada. E aí eu pego os produtos, eu falo de um por um, né, o que eu usei. Nos primeiros protocolos do curso, eu falo também, tipo, dou opção, entendeu? Fora os que eu uso, eu dou várias opções do que a pessoa pode utilizar. E aí que esse vídeo já estava gravado e eu precisava colocar ele na plataforma. Aí eu editei agora. A quarta-feira, hoje, foi assim, gente. Eu cheguei e atendi, né? Aí depois eu fui lá fazer minha sobrancelha e eu reservei a minha quarta-feira. À tarde, pra poder resolver as tendências. Por exemplo, editar o vídeo do curso de limpeza de pele. Terminar de gravar, de editar o vídeo do YouTube, enfim. Antigamente, eu dava conta de fazer quase tudo na segunda-feira. Hoje em dia eu não dou mais, entendeu? Então, eu acabo separando pelo menos meio período de algum dia pra poder resolver essas coisas. Aí, ultimamente, tem sido dia de quarta-feira, tá? Ai, senão não dá conta de fazer tudo, né? Aí agora, tô guardando as coisas aqui meio correndo. Porque o Gustavo tá no futebol. Já terminou, na verdade. E eu pedi pra ele enrolar. Acho que eu sou a única esposa que pede com o marido enrolar no futebol. Ai, meu Deus. Mas é isso. Antes de ir embora, eu quero mostrar pra vocês o que eu usei na última limpeza de pele de hoje. Que foi bem legal. Antes de guardar os produtinhos aqui, eu quero mostrar. Vou virar câmera. Olha só que demais que ficou essa limpeza de pele. Eu comecei com esse sabonete aqui, o Glico Renovador. Eu uso muito esse sabonete aqui. Pra esfoliar, o que eu usei na pele dela mesmo? É peeling de diamante. Fiz peeling de diamante e depois apliquei a Gluco. Deixei agir por uns cinco minutinhos e removi. Isso aqui é um peeling de Gluco na lactona. Pra renovar a pele e pra hidratar também. E tem ação antioxidante. Daí eu removi isso aqui. Apliquei essa bruma. Uma bruma de hidrogênio molecular. Depois, eu apliquei o emoliente. Aí eu entrei com esse aqui, o Floraste da Tulipia. E esse aqui, líquido da Flair. Aí eu utilizei essa duplinha. Passei alta frequência depois de fazer a extração. Usei essa máscara calmante aqui, da Flair. Aí depois, o que que eu fiz? Na hora de remover a máscara calmante, eu apliquei esse esfoliante labial, tá? Depois que eu tirei, eu apliquei essa máscara de chocolate aqui, da Tulipia, que é muito cheirosa, gente. Parece um mousse mesmo de chocolate. Olha só o que que ela tem aqui. Cacau, tem ativos pré-probióticos, tem nano retinol, tem nano coenzima Q10, ácido ferúlico, óleo de amêndoas. Então, é um antioxidante super nutritivo. E renovadora também. Aí, depois que eu apliquei a máscara, eu ia deixar isso aqui agir uns 10, 15 minutos, né? Aí eu entrei com esse peeling hidratante labial. Eu mostrei no Instagram, muita gente perguntou que peeling é esse. Eu conheci esse peeling quando eu fiz esse curso aqui, ó. Universo dos Peelings, da Silvana Simão. Eu não sei direito o que tem aqui dentro, tá? É um produto manipulado que eu compro na farmácia que ela indica no curso. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre peelings, indico super professora Silvana Simão, tá? Ela manja muito de peelings e eu gostei demais. Foi um curso muito bem investido. Deixei agir 10 minutos, aí eu removi o peeling e a máscara, certo? Aí, o que eu fiz? Apliquei de novo isso aqui, a bruma de hidrogênio, que eu gosto de finalizar sempre com uma bruma. Depois, apliquei o sérum. Ah, antes do sérum nos lábios, pra ajudar a hidratar, eu coloquei esse Sweet Lips aqui, ó. O fluido ultraconcentrado labial. Então, eu só... Eu não faço só o hidraglose e utilizo... Eu não utilizo isso aqui só no hidraglose, entendeu? Eu consigo utilizar, por exemplo, num pós peeling. Olha só que legal. Aí, apliquei, passei o sérum e de mate depois na face, né? O protetor solar, pedi pra ela ir massageando os lábios com esse... Sabe? Fazendo movimento como se estivesse espalhando o batom. E aí, depois que ele secou, eu passei o Lip Balm. Esse aqui da BioAge, que é o mais neutrin. Então, foi essa limpeza de pele. Uma limpeza de pele super completa, fala a verdade. Com até peeling labial sensacional. Uma pele que eu já conheço há muito tempo. Ela faz limpeza de pele comigo direto. Então, principalmente essas que já fazem comigo há um certo tempo, eu gosto de sempre tá renovando, inovando, né? Colocando produtos diferentes pra elas, assim, chegarem e nunca saberem, assim, qual vai ser o passo a passo que a Tainara vai fazer em mim. Elas nunca sabem, porque cada vez que elas ganham, eu faço algo diferente. E eu acho que isso é uma das formas de fidelizar, sabe? Porque uma já até comentou comigo. Ela, eu nunca sei o que você vai fazer em mim. Porque é sempre uma limpeza de pele diferente. Na hora da máscara acalmante, eu fiquei pensando, será que eu passo Ice Globes? Será que eu faço LED terapia? Aí eu, não, calma. Dessa vez eu vou fazer peeling labial. Já fiz um peeling de diamante, que já é algo diferente também. Aí é assim que a gente vai personalizando pras clientes não cansarem da gente. Entendeu? Fica essa dica aí pra vocês. Tô aqui guardando os produtos, correndo, falando, tá garelando. E é isso. Vou parar de enrolar. Amanhã, quinta-feira, se todo mundo vier, todo mundo que confirmou a agenda, vai ser puxado. Cheguei da academia. Eu tenho uma hora pra me arrumar. Correria agora. E aí Amém. Gente, minha manhã foi tão corrida hoje, olha como é que eu já tô descabelada. Isso porque não são nem duas horas da tarde. Meu cliente da limpeza de pele acabou de chegar e hoje cedo eu fiz dois peelings, vou mostrar pra vocês aqui. Nesse último peeling eu utilizei ácido mandélico. Esse aqui eu aprendi a utilizar naquele curso também de peelings da professora Silvana. Nesse último peeling eu passei essa aqui purificante pra restaurar a pele antes do peeling, tá? E aí, no peeling anterior a essa, eu usei essa máscara Outono Mask, porque é uma paciente que tem tendência à acne. E ela tava com a pele bem desidratada. E essa aqui eu sempre falo, por conta do extrato glicólico de figo, que ajuda a controlar as acnes, né? Ela é sucesso. Então eu passei ela antes de aplicar o ácido mandélico, pra não judiar tanto da pele, sabe? Aí agora eu vou ajeitar as coisas aqui e guardar pra poder atender a próxima. Agora eu tenho três limpezes de pele seguidas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Olha como eu deixo a sala à noite Para o último atendimento Eu acendo essa luz e essa luzinha aqui Aí fica do espelho mesmo, né? Aí eu apago essas luzes, ó Aí fica um ambiente mais gostosinho, né? Mais aconchegante Acabei de atender a última paciente do dia Era uma paciente que está gravidinha Então tive que ter mais cuidado, né? Em relação à escolha dos produtos Ai, gente, já estou acabada Estou cansada Hoje foi um dia muito puxado, né? Comecei o dia fazendo os peelings Aí agora as limpeças de pele Porque na correria eu fui atendendo uma atrás da outra E eu não consegui filmar Assim, imediato Depois que a paciente saiu Então eu vou mostrar para vocês agora Vamos lá, vou mostrar para vocês o que eu usei De produtinho na gestante Eu comecei demaquilando com esse gel micelar aqui da BioAge Olha só O que eu acho desse produto? Para tirar o produto da pele, por exemplo Maquiagem ou protetor Ok, agora para tirar máscara de cílios Eu peno para tirar com isso aqui, tá? Mas enfim Eu usei esse aqui Ficou um pouquinho borrado Aí no final eu peguei mais um pouquinho E limpei essa parte Mas ele para derreter rímel é complicadinho, tá? Aí eu prefiro o cleanser oil mesmo Mas deu tudo certo No fim deu certo Usei esse aqui Para esfoliar Eu usei Esse esfoliante da Flair Que é um esfoliante mais neutro Do kit básico deles mesmo, tá? Tônico Usei essa loção calmante da Pewline Eu vou gravar um kit Um vídeo do kit de limpeza de pele da Pewline, tá? Para vocês em breve Usei esse tônico aqui Ele tem ação calmante e hidratante também, tá? E pode ser utilizado em peles mistas e oleosas E ele é tranquilo Não tem nada que gestante não possa usar Lembrando que Na pele de gestante Sempre produtos mais neutros Produtos livres de ácidos, né? E com ação mais hidratante, tá? É carinho na pele da gestante, tá bom, gente? É um diamante A gente tem que ter muito cuidado Então Apliquei esses produtos Aí eu entrei com o creme emoliente Esse aqui da Tulip Se eu contar para vocês O que que eu fiz Acabou o meu emoliente líquido, né? Eu tenho um fechadinho lá em casa Da Elemente Mas pergunta se eu trouxe Não E eu não sabia que ela estava grávida Ou se sabia Se a Sarah me falou Eu não lembrava Ela me falou na hora que ela chegou E aí na hora eu Hum Na minha cabeça, né? Ai, não tem emoliente líquido Vou ter que me virar Porque eu tenho vários emolientes líquidos aqui Mas todos com treta E eu sei que gestante não pode usar Eu não sou nem doida De colocar na pele de uma gestante, né? Por fim, deu certo Eu fiz uma Como é que fala? Eu dei o meu jeito, né? O que que eu fiz? Peguei a máscara desidratada Umideci em água E deu certo Tá? Geralmente Geralmente não Todas as outras vezes Eu gosto de colocar a máscara desidratada No emoliente líquido, né? Seja ele com ou sem treta Se não for gestante E tudo mais Mas Eu não tinha escolha Então dessa vez Eu tive que dar o meu jeito Então umideci em água Coloquei um pouquinho de tônico E deu certo Tá bom? Depois O que que eu fiz? Apliquei Fiz a extração Não posso usar Alta frequência Né? O que que eu usei? Esse aqui Pra mim Em relação a aplicar Em pele de gestante Esse aqui é o que eu mais gosto Aí eu apliquei o fluido de melaleuca Da LACMA Daí eu passei a máscara calmante Da Flair Por cima do fluido de melaleuca Deixei a de uns 10 minutinhos Removi Apliquei a máscara hidratante Da Elemente Que é essa aqui Eu tenho gostado bastante dela Eu mostrei No último vídeo Aqui do canal Nessa máscara Depois disso aqui Eu tirei Passei tônico de novo E finalizei com um serum reparador Esse aqui de gestante Também pode utilizar Então finalizei assim Esse aqui é o da Elemente também Que eu mostrei no último vídeo E assim finalizamos a limpeza de pele Eu ia mostrar pra vocês Os produtos da outra limpeza Mas vai ficar pra amanhã Tá bom? Ou será que eu vou ter que encerrar esse vídeo Porque tá muito cheio? Eu vou começar a editar esse vídeo agora Na quinta-feira à noite Vou chegar em casa e ainda vou editar Porque eu tô com medo desse vídeo ficar muito longo E vocês não me aguentarem Me conta se vocês gostam de um vídeo grande Que aí depois eu me preparo pra um outro É isso Agora eu vou ajeitar aqui Guardar tudo E vou embora Porque amanhã cedo Às dez Tô aqui de novo E amanhã cedo Seis e meia da manhã Tenho bike Tenho velocity Bem Deus, quero ver eu aguentar Tchau 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 Tchau. Vou começar a atender às 10 hoje, porém tô indo um pouco mais cedo porque eu pretendo gravar um skincare hoje pra soltar de reels. Eu gosto de soltar uns dois reels por semana, nem sempre consigo, aí eu tento pelo menos um, sabe? Ajuda bastante nos insights lá depois. Aí eu tô indo um pouquinho mais cedo, começo a atender hoje às 10 e vou até 7.800 horas da noite. Deixa eu mostrar pra vocês, eu faço o bike aqui ó, na Velocity, aí virando aqui ó, já é o prédio onde eu atendo, Cosmopolitan, ó, aqui. Tchau, tchau. Gente, acabei de gravar um reels, aí eu usei esse skincare hoje, deixa eu mostrar pra vocês. A espuma Dermacos, passei depois essa água termal relaxante da Elemente, usei o Booster, que é igual o sabonetinho, né, da Tulipia, esses dois da Tulipia, esse aqui da Elemente. Passei também esse produtinho pra área dos olhos, rolou um da Elemente, não tá focando, né? Acho que agora melhorou. Daí, isso aqui eu sempre passo. O skincare eu vou variando, né, mas isso aqui é de lei, que é o quê? Primer, já faz tempo que eu uso esse trio, hein? Base Stick, da Bio Age, a minha na cor, beige extra claro dourado e o pozinho com FPS 60, o meu eu uso no Translucido. Cadê? Aqui. Outra coisa que chegou, lembra na segunda-feira que eu comentei com vocês que eu tinha comprado um monte de máscara desidratada na Daiso? Vale muito a pena. Olha só, comprei 10 pacotes. Já aproveitei, comprei em quantidade, porque isso aqui eu tô sempre comprando, então agora eu vou ficar um bom tempo sem comprar. Cada pacote desse, eu pago uns 15 reais. Pensa que eu comprei aquele pacote com 50 na Dani, segunda-feira, e eu paguei 37 reais. Então, sem comparação, né? Isso aqui vale muito mais a pena. Aí já tem um estoque aqui. Outra coisa que chegou, mas que eu não tenho espaço pra guardar lá na sala, foram os algodões. Aqueles lá, ó. Eu comprei 12 dos pacotes. Aí, coloquei tudo aqui em cima. Tem mais aí? Ah, aqui tem mais! É, eu acho que foram 12 mesmo. E aqui o estoque das coisas do Frigobar, e esse papel que hoje eu ainda abro ele, pra colocar lá na minha bancada, perto de atendimento. Eu não gosto muito dessa marca aqui, Limpano Toalettes. Eu gosto mais daquela outra, que eu esqueci o nome. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu usei nessa limpeza de pele. Comecei higienizando com esse sabonete aqui, Glicolic Cleanser, da BioAge, porque ela reclamou que a pele estava oleosa. Aí, eu fiz o quê? Passei peeling de diamante, e depois de fazer a esfoliação com peeling de diamante, eu apliquei essa máscara de carboxoterapia não invasiva, que também é da BioAge. Eu gosto dela pra ajudar a hidratar a pele, antes de começar a fazer a emoliência, tá? Então, como é uma pele que estava oleosa, e ela não tem o hábito de hidratar em casa, eu sabia que eu ia ter um pouquinho de dificuldade na hora de fazer esteração. Então, passei essa máscara aqui. Ela não precisa remover, ela faz umas borbulinhas, depois eu massageio na pele, tá? E deixo lá. Aí, eu apliquei esse creme emoliente da Tulipia. Tô utilizando bastante esse líquido aqui da Flair, na máscara desidratada. Daí, fiz alta frequência, fiz LED vermelho no modo de finalização e limpeza de pele. Passei essa máscara calmante aqui. Vocês conhecem da Ecos? Ela tem vários ativos antioxidantes. Uma máscara super completinha. Passei essa aqui. Aí, depois, passei a Detox, a máscara facial nova da Element, que eu mostrei pra vocês aí. Tirei a máscara, apliquei esfoliante labial. O mimo que eu fiz nela hoje foi esse, a associação, né? Esfoliante labial nos lábios. Removi, apliquei a Bruma, de hidrogênio molecular. Essa aqui, da Ana Júlia. Olha que legal. Preenche através de hidratação, promove frescor, tem ação iluminadora e revigorante. Aí, depois, passei o Elixir B, que é esse Elixir de Niacinamida. Tá quase no fim, mas algumas usadinhas já vai acabar. E depois, pra finalizar, protetor solar. Gosto desse aqui, que é bem sequinho, sem cor. E também o Lip Balm da BioAge, que tá quase no fim, tá até leve. Ah, e uma dica. Na hora de passar esse esfoliante labial, eu gosto dessa espátula aqui fininha. Eu coloco esfoliante de um lado, né? E depois, pra aplicar o Lip Balm, ou eu uso essa parte da espátula mais fina. Ou então, uma outra opção é utilizar esse tipo cotonete, aplicador, né? Na verdade, de gloss, enfim. Tão fofo, olha. Esse aqui, se não me engano, comprei no Mercado Livre. Ah, não. Comprei em uma loja aqui de São José. Mas no Mercado Livre tem, na Shopee tem. É bem fácil de encontrar. O dia hoje tá todinho assim, ó. Choveu de manhã. Hoje tá bem cinza. Mas eu adoro, tempo assim. Acho que as pessoas ficam mais calmas. Deixei aqui os produtinhos que eu usei nessa última limpeza de pele. Vou mostrar pra vocês também. Era uma pele que eu já conhecia com tendência à acne. Ela não estava com tanta acne assim, tá? Mas eu usei produtos pra ajudar a prevenir isso. Pra melhorar a oleosidade e tudo mais. Então, eu comecei com esse higienizante aqui, ó. Bio Cleanser, Bio Acne Solution Cleanser da BioAge. Por ser uma pele mais espessa, eu optei por usar esse esfoliante aqui. Ele tem ácido glicólico, então ele faz esfoliação química e física, tá? E ele tem ativos que hidratam também. É bem legal. Aí, depois, apliquei o tônico. Esse aqui. Emoliência, eu fiz com o da Flair. Esse aqui, ele não... Esse aqui, ele tem trieta, aliás, tá? Pra ajudar. Mais ainda, né? E, mais uma vez, o líquido. Aí, fiz a extração. Fiz alta frequência. Fiz LED pra acne. Depois, eu apliquei a máscara calmante. Essa aqui da Adikos. Que tem prebiótico. Olha. Gosto bastante dela pra peles com acne. Ou com tendência à acne. Ela é muito top. Peles sensíveis também. Com rosácea, ela é ótima. Depois disso, eu apliquei essa máscara. Que foi a que eu mostrei pra vocês no vídeo. Purificante da Elemente. Porque ela ajuda a restaurar, a reequilibrar. Como eu usei produtos, né? Mais secativos. Aí, eu escolhi essa aqui. Pra dar uma restaurada na pele dela. Aí, depois que eu tirei, passei mais uma vez o esfoliante labial. Assim como na outra. Apliquei novamente o tônico. Apliquei esse serum reparador de barreira aqui. E o lançamento da Elemente. Que é muito bom. É... Protetor solar. E... Esse lip balm. Bom, terminei a minha penúltima limpeza de pele. Uma pele também que eu já conhecia. Hoje eu tô atendendo só pacientes que eu já conheço. É uma pele mais sensível. Então, fiz uma proposta bem legal de limpeza de pele. Olha só o que eu usei. Gel homeostatic. Pra higienizar. Essa bonitinha aqui. Neutrinho. Neutrinho dá em todas as peles, tá? Aí, eu esfoliei com esse maravilhoso aqui. Que é uma nanocalda esfoliante de mel da Tulipia. Ai, gente. O cheirinho disso aqui é muito bom. Esfoliei com isso aqui. Aí, eu senti que ia ser pouco ainda. E o que eu fiz? Depois de remover o esfoliante, apliquei pirim de gluco. Da Extratos da Terra. Deixei agir por uns 5 minutinhos. Removi. E comecei com a emoliência. Que não tem segredo. Hoje foi Tulipia e Flare. Creme e líquido, tá? Depois que eu fiz isso. Extração. Autofrequência. LED. Apliquei máscara calmante. E aí, eu fiz uma misturinha também. Olha só. Máscara calmante com algumas gotinhas do Regenera B-Oil. Pra hidratar mesmo a pele dela. Pra regenerar bem, tá? Então, eu apliquei esses dois. Deixei agir uns 10 minutinhos. Fiz Ice Globes, né? Mostrei aí no vídeo pra vocês. Depois, eu apliquei. Como já é fim do dia. E ela ia pra casa. Eu consegui pedir pra ela ir com uma máscara pra casa. Que no caso foi essa aqui. A Mask M. Ela é super vitaminada, essa máscara. Olha só. Vitamina B3, B5, B6, B9. Vitamina A, C, E, F, I, H. E vitamina D-Like. É maravilhosa. Super completa da Element. Eu tô com essa pequenininha. Porque eu ganhei num kitzinho. Mas tem dela um pouco maior. Aqui tem 15 gramas. Eu acho que tem de 30 também. Se não me engano, tá? O que que eu fiz? Eu apliquei o Elixir B. Tirei a máscara calmante. Apliquei o Elixir B, algumas gotinhas de niacinamida. Pra ajudar na questão dos poros dilatados. Controle de oleosidade. E por cima, eu selei com essa máscara. E aí, ela foi embora com esses dois produtinhos pra casa. Tá? E na hora que eu tirei a máscara calmante, eu também fiz esfoliação labial. Finalizei com lip balm. Essa foi a limpeza de pele. Foi bem legal. Agora, eu vou ajeitar as coisas aqui pra esperar a última chegar. Olha a situação da garota. Hoje, eu esqueci de trazer o Elixir pra prender meu cabelo. Fiquei com um lápis, sabe? Com um coque. Daí, agora eu tô sem a juba aqui. Gente, terminei a última limpeza de pele. Sexta-feira concluída. E eu vou falar pra vocês aqui o que que aconteceu de diferente. O que eu usei nas outras limpezas, não vou repetir não, tá? Porque senão, daqui a pouco, vocês estão me xingando aí. Mas de diferente. O que que eu usei? Pra gente fechar esse vlog. Olha, consegui, hein? Filmar todos esses dias. Quero saber o que que vocês acham de vídeo assim. Vamos lá. O que que eu usei de diferente nessa limpeza de pele? Na esfoliação, é uma pele oleosa. Tá? Porém, não tava cuidando em casa. Aí já viu, né? Desidratado. Mas, pra renovar essa pele, eu usei esse esfoliante com ácido glicólico. Da Flair, da linha Peeling Clear. Tá? De diferente foi isso. Tem colágeno vegetal aqui também. É... No final, eu usei essa máscara aqui, ó. Da Adélia Mendonça. Uma máscara nova. Que eu comprei lá na feira de estética. Mostrei pra vocês, né? Que eu tava conhecendo alguns produtinhos. É uma máscara oxigenativa com bioplacenta. Vou usar mais vezes pra depois voltar e falar direitinho com vocês sobre isso, tá? Aí, usei Firme Flácido. Usei Beta Calme. Na hora de acalmar. Sabonetinho. Emoliente de sempre. Tulipa e Flair. De sempre não, né? Porque o meu da Elemento Líquido acabou. Daí eu tô usando o da Flair. É isso. Tô cansada. Preciso ir embora pra casa. Na verdade, eu não tô embora pra casa, não. Eu vou chegar em casa. Vou me arrumar. Eu vou sair pra jantar com Lilian e Gustavo. Meu marido e minha irmã. Gente, nosso videozão de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí pra mim, porque isso me ajuda demais. Toda quarta e todo domingo tem vídeo novo aqui, tá bom? Agora eu vou embora, então. Amanhã tô cedinho aqui de novo no estúdio, porque é sabadão, vou atender também. Mas eu vou encerrar o nosso vlog por aqui pra não ficar tão estento, tá bom? Então, se vocês gostarem, eu volto e gravo uma outra semana, algum outro dia pra vocês. Beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.